Estamos começando mais um programa conversa com o meu povo pela nossa TV Nazaré falando sobre o texto base do Congresso Eucarístico Nacional este texto base que nos orienta em tudo aquilo que serão as nossas reflexões nas celebrações, nos simpósios e todos os eventos que estarão relacionados aqueles dias do 16 ao 21 de agosto aqui em nossa Arquidiocese de Belém nós estamos no primeiro capítulo do nosso texto base como eu disse para vocês, o texto base é esse percurso pelos espaços da fé todos relacionados à Eucaristia que nos ajudam a entender até mesmo o tema que nós estamos refletindo no 17º Congresso Eucarístico Nacional Eucaristia e Partilha na Amazônia Missionária e o lema eles o reconheceram no Partil do Pão a partir do texto de Lucas nós então estamos falando que na cidade de Jerusalém acontece a aliança de Deus com o seu povo na cidade de Jerusalém nós encontramos a presença de Deus portanto essa presença que é celebrada na Páscoa que todo judeu celebra cada ano fazendo uma peregrinação até Jerusalém na cidade de Jerusalém portanto nesse contexto de Páscoa Jesus também participa com uma criança, com um adolescente, com um jovem e no momento crucial da entrega da sua vida ele faz um gesto que num primeiro momento parecia estranho nos seus elementos mais precisos não ordinário, ou seja, Jesus de qualquer forma ele celebra a Páscoa como todo judeu com seus discípulos mas a originalidade dessa Páscoa celebrada de Jesus é que antes de tudo ele antecipa a Páscoa ele não celebra a Páscoa no dia que deveria ser celebrada ele antecipa essa Páscoa, essa celebração com seus discípulos depois no contexto da ceia judaica desta Páscoa celebrada ele introduz também alguns elementos que serão os elementos que hoje nos orientam em toda a nossa vida ele naquele pão e naquele vinho que ele dá aos discípulos ele diz essas palavras portanto, o que é esse fazer isto em memória de mim? é a continuação daquele gesto que Jesus faz onde até hoje nós então lembramos daquele acontecimento porém, este acontecimento que atualiza para nós sempre esta presença de Jesus que não fica no passado mas se torna presente no dia a dia de cada um de nós por isso então, meus irmãos e irmãs o texto base do Congresso Eucarístico está nos falando no primeiro momento de memória o que é essa memória? então, essa memória é justamente aquela que nós fazemos de Jesus que antecipando a Páscoa dá o seu corpo e o seu sangue no pão e no vinho a celebração da Páscoa em Jesus faz memória daquela passagem da libertação da escravidão para a libertação do povo de Israel e a Eucaristia que nós celebramos então, depois desta ceia de Jesus é a memória da passagem da morte para a vida que ele irá viver justamente no contexto do sofrimento ali naqueles três dias que nós chamamos então de Tríduo Pascal então, a memória que se faz é uma memória que não é uma simples recordação mas ela atualiza aquilo que é o próprio evento de Jesus depois da memória nós passamos para o sacrifício lembrem que dizia vocês que a Eucaristia ela, nesse primeiro momento é entendida em quatro aspectos que nos ajudam a entender profundamente aquilo que ela significa justamente é a memória depois nós estamos agora iremos falar do sacrifício no sacrifício nós iremos depois falar da comunhão e presença memória, sacrifício comunhão, presença no sacrifício então como eu dizia para vocês sacrifício vem do latim sacrum fatere ou seja, fazer sagrado e então o texto base nos fala que a ceia na qual o Senhor instituiu a Eucaristia é uma antecipação sacramental no sacrifício da cruz o pão torna-se o corpo que será entregue o vinho torna-se o sangue que será derramado ligada a páscoa do Senhor a Eucaristia recapitula todos os sacrifícios antigos e os leva a sua plenitude por que falar da Eucaristia como um sacrifício? como eu dizia também para vocês na época de Jesus se oferecia o cordeiro imolado portanto se imolava se matava um cordeiro para que fosse oferecido colocado como oferta ao Senhor e o grande símbolo de sacrifício que se fazia a Deus como culto era justamente o cordeiro com Jesus teremos um cordeiro mas um cordeiro homem um cordeiro que é ele próprio no sacrifício da cruz nós entendemos que Jesus se dá em sacrifício se dá em oferta para a nossa salvação então isso significa dizer que Jesus ao dar-se na cruz onde lá na cruz se derramará o seu sangue será dado o seu corpo para esse sofrimento na última ceia com seus discípulos ele antecipa este sacrifício da cruz como de uma forma que nós chamamos sacramental o que é um sacramento abram parêntese e fecham logo em seguida sacramento no conceito que nós temos do próprio catecismo da igreja católica sacramento significa sinal visível da presença de Deus que se dá então por meio dos símbolos que fazem parte daquilo que é de fato cada sacramento na vida da igreja como por exemplo o batismo nós temos a água no matrimônio nós temos o consentimento dos esposos no sacramento da penitência nós temos a absolvição do arrependimento dos pecados na crisma nós temos o óleo que portanto vai assinalar a fronte de cada um de nós nós temos no próprio no sacramento da ordem a imposição das mãos e a consagração portanto não são dos enfermos nós também teremos o óleo quer dizer todos os sacramentos tem um símbolo que fazem nos recordar este sinal de Deus na vida de cada um de nós quando então nós falamos de sacramento ou seja sinal antecipação sacramental do sacrifício da cruz significa dizer que quando Jesus no pão e no vinho que ele distribui ele dá aos seus discípulos naquela última ceia ele está antecipando como um sinal visível o sacramento desculpa como um sinal visível o sacrifício da cruz então quando nós escutamos essa expressão a ceia na qual o Senhor instituiu a Eucaristia é uma antecipação sacramental do sacrifício da cruz o pão torna-se corpo que será entregue o vinho torna-se sangue que será então derramado e dessa forma então nós vamos perceber que ligada a Páscoa do Senhor a Eucaristia recapitula todos os sacrifícios antigos e os leva à plenitude depois nós vamos ver o que que na Eucaristia nós dizemos que ela pode ser a síntese também de todos os sacrifícios feitos no Antigo Testamento se os sacrifícios feitos no Antigo Testamento todos ligados à figura do Cordeiro e ligados à figura do Cordeiro portanto elas garantem para nós sempre aquilo que é a presença de Deus ou a aceitação de Deus daquele sacrifício o próprio filho de Deus o próprio filho seu se dando em alimento ele vai então complementar ele vai planificar tudo aquilo que são os sacrifícios que foram feitos então desde o Antigo Testamento o dom do seu amor e da sua obediência até o extremo de dar a vida em primeiro lugar um dom a seu pai sacrifício que o pai aceitou retribuindo esta doação total de seu filho que se fez obediente até a morte a um dom em nosso favor em favor de toda a humanidade o dom da nova vida imortal na ressurreição e significa dizer que a Eucaristia portanto é um sacrifício conclui o texto nesse aspecto do sacrifício a Eucaristia também é um sacrifício de louvor em ação de graças pela obra da criação olha só a Eucaristia também é um sacrifício de louvor é uma oferta que nós fazemos de algo que é sagrado lembrem do conceito que eu falava para vocês de sacrifício no seu sentido literal sacrum fatia portanto tudo o que está ligado ao comportamento tudo o que está ligado a um objeto que é oferecido a Deus torna-se sagrado pelo próprio fato de ser uma oferta a Deus então nesse caso a Eucaristia é também um sacrifício de louvor em ação de graças pela obra da criação no sacrifício eucarístico toda a criação amada por Deus e apresentada ao Pai através da morte e ressurreição de Cristo na apresentação dos donos sacerdotes pronunciam sobre o pão as palavras bendito seja Senhor Deus do universo pelo pão que recebemos de vossa bondade fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar o pão da vida bendito portanto seja o Senhor que cumpre o milagre de transformar transformar o pão e o vinho no seu corpo e sangue e esses donos são alimentos que nos nutrem para a vida eterna então aqui nós percebemos meus irmãos e irmãs o desenvolvimento da reflexão nesse primeiro capítulo onde nos concentramos na cidade de Jerusalém a cidade de Jerusalém que é o palco onde acontece pela primeira vez a Eucaristia na última ceia esta Eucaristia portanto que nós estamos vendo em quatro aspectos fundamentais a memorial terminamos agora e concluímos falando sobre o sacrifício depois nós iremos falar sobre a comunhão e depois a própria presença esses quatro aspectos ligados diretamente à Eucaristia nós então daremos continuidade a essa reflexão já falando justamente sobre aquilo que é a Eucaristia como comunhão ou seja o que nós podemos entender sobre comunhão a partir da celebração da Eucaristia então nós voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré falando sobre o texto base do Congresso Eucarístico Nacional estamos no primeiro capítulo onde nos concentramos na cidade de Jerusalém Jerusalém em palco deste grande acontecimento que é a instituição da Eucaristia a instituição do sacerdócio nós estamos vendo o que significa portanto a Eucaristia como memorial sacrifício comunhão e presença nós falamos da Eucaristia como um memorial ou seja na Eucaristia celebrada naquele contexto da Páscoa nós fazemos memória do que Jesus fez do que Jesus entregou na sua vida por nós para a nossa salvação na Eucaristia nós fazemos memória daquele acontecimento onde Jesus então quer continuar presente conosco por meio da Eucaristia não é apenas uma simples recordação mas uma recordação que se atualiza constantemente a partir do nosso comportamento a partir do nosso entendimento a Eucaristia é como se fosse ganhando sentido fazendo o memorial dela na missa é como se ela fosse ganhando sentido sempre a cada vez que nós vamos celebrando a própria Eucaristia nós vamos entendendo aos poucos aquilo que um dia vai ser depois a plenitude de todo esse entendimento sobre a Eucaristia que é quando nós estaremos no céu na Eucaristia como memorial também faço uma recordação uma memória então do sacrifício falávamos do sacrifício o sacrifício que é o próprio Jesus é Jesus o mesmo sacrifício que se faz ao Pai para a nossa salvação sacrifício que tem como significado do próprio texto o sacrum fatere então fazer sagrado e por isso então nós vamos entender que o próprio Jesus Cristo então é o sacrifício de louvor ao Pai é o sacrifício que se dá na cruz pela nossa salvação nós agora iremos falar sobre este terceiro aspecto da Eucaristia que é justamente a memória desculpe a comunhão falávamos da memória depois falamos do sacrifício e agora da comunhão o que nós podemos entender sobre a comunhão até o primeiro momento nós chamamos de comunhão a fila que nós formamos quando vamos receber a Eucaristia nós vamos para a comunhão nesse momento nos preparemos para a comunhão comunhão portanto está intimamente ligado ali àquela fila que nós formamos para poder então receber a Eucaristia mas a palavra comunhão ela tem um sentido muito profundo do ponto de vista teológico e sobretudo também no contexto da Sagrada Escritura a comunhão portanto ela como diz o próprio texto base o texto base do Congresso Eucarístico havendo um só pão nós embora muitos somos um só corpo pois todos participamos desse único pão ao participarmos da Santa Missa assim reza a Igreja na segunda oração Eucarística e aí nós vemos então o que nós rezamos na oração Eucarística e escutamos quando nós vamos à Santa Missa na verdade ó Pai vós sois santo e fonte de toda a santidade santificai sobre ela santificai pois estas oferendas derramando sobre elas o vosso espírito a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso filho e Senhor nosso depois nós fazemos a narrativa da 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 Eucaristia então significa que esta Eucaristia celebrada por mais que seja celebrada em diversas partes do mundo e por muitas pessoas esta Eucaristia ela nos faz estar em comunhão comunhão portanto significa você estar com o outro e a Igreja portanto celebrada a Eucaristia celebrada em comunhão com toda a Igreja seja celeste seja terrestre é a oferta feita por todos os seus membros vivos e mortos os quais foram chamados a participar da redenção e da salvação adquirida por meio do corpo e do sangue de Cristo então o texto base está nos dizendo o que significa a Eucaristia como comunhão e vocês devem ter percebido então do ponto de vista pedagógico que a Eucaristia nos une mesmo na diversidade de nossas culturas mesmo na diversidade da nossa história na diversidade da nossa personalidade a Eucaristia ela nos congrega nos deixa juntos nos une esse é o sentido da Eucaristia como comunhão sobre o altar está verdadeiramente a nossa vida no cotidiano da celebração se condensa o dia em que ao mesmo tempo apresentamos nosso trabalho e sabemos a estrada que devemos percorrer na Eucaristia a Igreja nos convida a celebrar a ação de graças ao Pai para exprimir de maneira visível a sua essência E assim então nós estamos vendo que essa comunhão que nós encontramos então na Eucaristia como diz o próprio texto base então do Congresso Eucarístico Nacional na Eucaristia manifestam-se duas coisas no sacramento do altar o corpo verdadeiro de Cristo e o que significa sermos corpo místico que é a Igreja então na Eucaristia nós vemos toda a Igreja reunida nós vemos toda a Igreja reunida ver toda a Igreja reunida para nós meus irmãos e irmãs é esse exercício de comunhão para nós por exemplo poder pensar na Eucaristia como comunhão é também um grande aprendizado para cada um de nós por que um grande aprendizado? porque hoje num contexto de fragmentação que nós estamos vivendo onde a constatação que nós fazemos do subjetivismo essa palavra que vem da palavra sujeito e sujeito quem somos nós então eu quando se fala de subjetivismo então nós dizemos que em muitas ocasiões de nossa vida parece que eu estou no centro de tudo e toda a realidade que se encontra ao meu redor deve ser vista deve ser vivida a partir de mim e isso pode ser perigoso pelo fato de poder não dar atenção também aquilo que a riqueza do que o outro pode me oferecer nós por exemplo hoje com a nossa tecnologia nós por exemplo tranquilamente podemos estar sozinhos em casa podemos passar dias no quarto sem precisar sair porque no nosso quarto e sozinhos nós podemos ter acesso às bibliotecas do mundo inteiro do nosso quarto nós podemos fazer compras no nosso quarto nós podemos fazer amigos e participar de uma rodada de conversas e assim por diante tudo dentro do nosso quarto mas onde fica por exemplo ao mesmo tempo esse contato com as outras pessoas onde fica esse contato com a realidade que eu me encontro da minha família por exemplo então vejam que como isso está tão presente hoje a Eucaristia é uma provocação ao falar da Eucaristia de comunhão a Eucaristia é comunhão por quê? porque a Eucaristia nos faz estar junto com o outro aí você poderia me perguntar mas padre então eu mesmo sozinho no meu quarto eu estou em comunhão com as pessoas porque eu estou interagindo com elas ok é por isso que vem a outra reflexão que nós iremos fazer que é justamente aquela da presença da presença ou seja da comunhão que nós temos que nos une na nossa diversidade a Eucaristia nos ajuda a entender também aquilo que nós chamamos de presença essa presença real então que é o próprio Jesus Cristo nos qual então nós aqui falamos aqui nós dizemos eles o reconheceram no partir o pão então nós estamos fazendo essa reflexão no que diz respeito por exemplo a toda e qualquer orientação da nossa caminhada daquilo que para nós de fato é a própria presença do Senhor presença que nos faz portanto reconhecer quem nós somos nós por exemplo tomando essa analogia do quarto então nós sim podemos então estar em comunhão comunhão que nós chamamos hoje na linguagem mais contemporânea essa comunhão virtual com as pessoas eu posso estar interagindo com elas com certeza mas na Eucaristia nós temos uma comunhão de presença de presença onde as pessoas que podem estar do outro lado do mundo que estamos interagindo de qualquer forma nunca irão entender na profundidade como nós estamos eu posso por exemplo dar sinais mas sinais que muitas vezes podem ser de acordo com aquilo que eu quero que as pessoas entendam só que o sinal que nos dá a Eucaristia na presença é um sinal que me garante justamente aquilo que é então para nós a presença de Deus a presença de Jesus Cristo o Papa Paulo VI legou a igreja de forma magistral o ensinamento a respeito da presença real de Jesus na Eucaristia o simbolismo eucarístico se nos faz compreender bem o próprio efeito do sacramento que é a unidade do corpo místico não explica todavia e nem exprime a natureza que distingue esse sacramento dos outros a instrução dada constantemente pela igreja aos catecúmenos o sentido do povo cristão a doutrina definida pelo conselho de 30 entre as mesmas palavras que usou Cristo ao instituir a Sagrada Eucaristia vão mais longe obrigam-nos a professar que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo o qual sofreu pelos nossos pecados e foi ressuscitada pelo Pai na sua benignidade então nós estamos refletindo sobre esta presença real falamos de memória falamos de sacrifício nós falamos de presença e agora nós estamos justamente dando continuidade a essas reflexões e assim nós estamos então refletindo sobre esses quatro aspectos diretamente ligados à Eucaristia a memória que nós fazemos na Eucaristia do sacrifício de Jesus na cruz depois nós falamos sobre o próprio sacrifício que significa esse sacrifício do próprio corpo e sangue de Jesus para a nossa salvação esse sacrifício que nos faz estar em comunhão com nossos irmãos e o que significa essa comunhão estarmos juntos sentirmos-nos todos juntos uns com os outros e esta comunhão que nos dá o sinal de uma presença comunhão não apenas virtual comunhão não apenas de pensamento mas também uma comunhão que nos provocam sinais nos oferecem sinais que vão nos ajudar a compreender quem nós somos e nesse caso a Eucaristia a presença do próprio Jesus Cristo no meio de nós nós iremos então oferecer essa benção para você meu irmão minha irmã para que nós possamos de fato entender a Eucaristia e sobretudo torná-la concreta na vida de cada um de nós nesta memória sacrifício comunhão e presença o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém